Olá pessoal, bom dia, bom dia para todos vocês, como estão? Espero que estejam todos bem. E hoje pessoal, dia de líder aqui no sítio. Sabe aquele serviço que a gente faz, depois está errado, a gente tem que consertar, fazer de novo. Então, hoje eu vou ter que fazer isso pessoal. Eu joguei umas palhas aqui, só que a máquina vai vir, como eu falei no outro vídeo. E a gente quer que as palhas fiquem por cima, que é para conservar a terra, conservar a umidade, adubar a terra. Então, eu vou ter que tirar essas palhas daqui. Já vou pegar aqui o meu carrinho de mão. Ai, se Deus quiser eu vou ter um câmera, porque é difícil fazer e gravar, né pessoal? Aqui gente, é botar a mão na massa mesmo. Pegando com a mão, colocando aqui no carrinho. Tem que recolher tudo. Prontinho pessoal. Já tirei aqui as palhas. Ficou algumas bem pouquinhas, mas não tem problema, né? Olha. Joguei aqui um pouco delas. Joguei aqui. Joguei um pouco no pé de lixia. E um pouco no pé de jabuticaba. Serviço consertado. Graças a Deus, essas coisas acontecem, né? A gente vai errando e consertando e aprendendo. E assim vai levando a vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.